No dia 21 de abril de 1792, as falanges de Ismael, o governador espiritual do Brasil, cercam o espírito de um homem condenado à morte devido ao seu sonho de liberdade. Eles acolhem esse espírito recém-desencarnado e o entrega aos cuidados de Ismael, que com amor lhe acolhe no plano espiritual. Na verdade, essa desencarnação de Tiradentes foi uma expiação dos seus erros passados, de reencarnações passadas, quando ele havia sido um feroz inquisidor da Igreja Católica. Eu vou mostrar aqui para você o que Ismael disse ao espírito de Tiradentes logo após o mártir desencarnar. É muito lindo, muito lindo mesmo. E como o espírito dele subiu ao plano espiritual, rodeado por gloriosas entidades que o acompanhando impediram que ele visse o esquartejamento do corpo físico. Olha, eu tenho certeza que você vai se emocionar e se surpreender ao conhecer mais esse capítulo da história do Brasil sobre o ponto de vista espiritual. Mais um vídeo aqui da nossa série de muito sucesso aqui no canal, a história do Brasil contada pelos espíritos. Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. No final do século XVIII, a Capitania das Minas Gerais se destacava como o centro de maior riqueza e prosperidade da terra do cruzeiro. Ao mesmo tempo em que a riqueza faz a prosperidade chegar para algumas pessoas, Minas se torna a maior vítima das humilhações por parte da coroa portuguesa. Além da coroa, Minas sofre com a ganância dos padres que querem cada vez mais ouro para as construções das suas suntuosas igrejas. Os membros da magistratura que consideravam formar fortunas com opulentas aquisições antes de regressarem a Portugal. e os agentes do fisco que executavam as determinações da corte de Lisboa, sempre sedenta por mais ouro e mais diamantes. Poetas e escritores mineiros, principalmente em Vila Rica, sentem mais de perto a tirania vinda de Portugal, que estava sendo comandado pela rainha Dona Maria I, a piedosa cujo reinado caminha para levar Portugal à ruína. Numerosos estudantes brasileiros que viviam na Europa começam a voltar à pátria nascente com muitas ideias de emancipação para o Brasil. A independência da América do Norte e a Constituição Democrática da Filadélfia animam aqueles espíritos em seus sonhos de liberdade. Pela capitania mais rica da colônia, a miséria se alastra devido aos altos impostos cobrados pela coroa. Porém, uma elite de brasileiros considera a gravidade da situação e vários intelectuais não início ao esboço da conspiração. Embriagados pela concepção da liberdade política, mas dentro das suas realidades literárias, afastados das realidades práticas da vida comum na capitania. Mas os intelectuais mineiros não descansaram, idealizaram a república, organizaram seus símbolos e multiplicaram suas ideias de liberdade pela capitania. Porém, Silvério dos Reis, português de Leiria, leva todo o plano ao visconde de Barbacena, o então governador de Minas Gerais. E todos os conspiradores são presos sendo tiradentes detidos na cidade do Rio de Janeiro. Após o processo, onde o desembargador Francisco Alves da Rocha passa quase duas horas lendo a peça de acusação, os líderes da conspiração da Inconfidência Mineira são condenados à morte. Porém, Dona Maria I, em um ato de piedade, no dia posterior à pena, a comutou em exílio permanente na África, estando então os conspiradores salvos da morte. Mas, como nós sabemos como as coisas funcionam, alguém teria que servir de exemplo. E Tiradentes teria que morrer na forca, conservando-se o seu cadáver esquartejado para que outros sonhos de liberdade na colônia fossem repelidos antes mesmo de começarem. Bom, até aqui a história já é conhecida por todos, pois ela nos é apresentada pelos livros de história, mas a partir de agora você vai conhecer o lado espiritual de tudo que aconteceu a Tiradentes após a sua sentença. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria te convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental, o link está aqui na descrição, tem vídeo bacana lá. Então vai lá pessoal, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu pessoal! Então o que se segue agora é um relato espiritual, um relato que não consta nos livros de história. Tiradentes, após ver a pena de morte de seus companheiros ser comutada em exílio, se veste de extremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele foi reservada. E as falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Segundo Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, Tiradentes entrega o seu espírito a Deus no suplício da forca em 21 de abril de 1792. Um arrepio de afletiva ansiedade percorre a multidão que ali foi assistir ao terrível espetáculo no instante em que seu corpo balança pendendo nas traves do cada falso, no campo da lampadosa. Mas nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir e lhe diz Irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando míster de inquisidor nos tempos passados, redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificados Qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro em todos os séculos do seu futuro? Regogiza-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política sem o êxito incerto das revoluções feitas às custas do sangue fraterno para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Ainda segundo Humberto de Campos, um sulco luminoso desenhou-se nos espaços a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Daí alguns dias, a piedosa rainha portuguesa, já enlouquecida, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam e consoante as profecias de Ismael, daí alguns anos era o próprio Portugal que vinha trazer com Dom João VI a independência do Brasil pela atuação de Dom Pedro I aqui na terra do Cruzeiro, sem os êxitos incertos das revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas, dilaceradas pelas provações e pela dor. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!